Aô, meu Brasil, essa é a Muliz cantando branca de luxo, essa é pra quem tem paixão no peito. Madrugada fria, casa tá vazia, sem você aqui. Bacando pelos cantos, rosto banhado em pranto, saudade mora aqui. Vem, volta pra minha vida, esquece a despedida, vem me fazer feliz. Sem você tô perdido, coração tá ferido, na pior. Vem cuidar de mim, não me deixa aqui, sozinho. Preciso de você, do seu amor, do seu carinho. Vem cuidar de mim, não me deixa aqui, sozinho. Me dê a sua mão, salva o meu coração, salva a minha vida. JB Produções, a marca do sucesso. Madrugada fria, casa tá vazia, sem você aqui. Bacando pelos cantos, rosto banhado em pranto, saudade mora aqui. Vem, volta pra minha vida, esquece a despedida, vem me fazer feliz. Sem você tô perdido, coração tá ferido, na pior. Vem cuidar de mim, não me deixa aqui, sozinho. Preciso de você, do seu amor, do seu carinho. Vem cuidar de mim, vem cuidar de mim, não me deixa aqui, sozinho. Me dê a sua mão, salva o meu coração, salva a minha vida. Vem cuidar de mim, não me deixa aqui, sozinho. Me dê a sua mão, salva o meu coração, salva a minha vida. Vem cuidar de mim, não me deixa aqui, sozinho. Me dê a sua mão, salva o meu coração, salva a minha vida. Vem cuidar de mim, salvar meu coração. Aô, meu Brasil querido, sem amor e esgantando prega de luxo. Vai pagar a dourada, hein? É verdade E eu nem perguntei, vieram me contar E você saia só pra me enganar E se for verdade, fala por favor Não duvido Alguém me falou que sempre te viu Isso é verdade, não é fake news Fala agora olhando na minha cara Que nunca me traiu Mas quando você se arrepender Vai ser minha vez de te dar o troco Vai pagar dobrado O que fez comigo é totalmente errado Mas quando você se arrepender Vai ser minha vez de te dar o troco Vai pagar dobrado O que fez comigo é totalmente errado É só lamento, tchau E obrigado É isso aí, companheiro Tá doendo, mas um dia vai passar Chora, cachorro velho É verdade É verdade É verdade E eu nem perguntei, vieram me contar Que você saia só pra me enganar E se for verdade, fala por favor Não duvido Alguém me falou que sempre te viu Isso é verdade, não é fake news Fala agora olhando na minha cara Que nunca me traiu Mas quando você se arrepender Vai ser minha vez de te dar o troco Vai pagar dobrado O que fez comigo é totalmente errado Mas quando você se arrepender Vai ser minha vez de te dar o troco Vai pagar dobrado O que fez comigo é totalmente errado É só lamento, tchau E obrigado É só lamento, tchau E obrigado Hoje eu não tenho hora Pra voltar pra casa Vou ficar perambulando Os bares da cidade Hoje vou beber cachaça Com os meus amigos Esquecer você é tudo o que eu preciso Hoje o seu amor Tá me fazendo mal Hoje não carrego nada A não ser tristeza Só não deixe falta nada Aqui em minha mesa Quem é que nunca deu vexame Chorou por amor Se chorar for brega Prega, sei que sou Cada um é quem sabe O tamanho da sua dor Hoje é a última vez Que eu choro por ela Apaguei da agenda O telefone dela Preciso esquecer de vez Do seu amor Eu tô bebendo pra esquecer O amor que me devora Carçom, eu te peço Traga a saideira Que o dia vai clareando E eu preciso ir embora Ela não pensou em nada Quando me disse adeus Mas não sabia que com ela O telefone dela O telefone dela Preciso esquecer de vez Do seu amor Eu tô bebendo pra esquecer O amor que me devora Carçom, eu te peço Traga a saideira E o dia vai clareando E eu preciso ir embora Hoje é a última vez Hoje é a última vez Que eu choro por ela Apaguei da agenda O telefone dela Preciso esquecer de vez Preciso esquecer de vez Do seu amor Eu tô bebendo pra esquecer O amor que me devora Carçom, eu te peço Traga a saideira O dia vai clareando E eu preciso ir embora E eu preciso ir embora Quanto mais eu choro Mais eu bebo É frega de luxo É ser almoniz Pra todo o Brasil Tô aqui outra vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos O gosto De tanto chorar Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém De alguém que foi embora E eu não sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora A saudade ficou Choro, 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 choro Choro, cachorro, velho Enquanto ela não volta Nós vamos tomar nua Choro, 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 choro Choro por alguém Eu choro, 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 choro Que tanto quero bem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém De alguém que foi embora E eu não sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora A saudade ficou Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém De alguém que foi embora E eu não sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora A saudade ficou Saudade ficou Saudade ficou Chora, cachorro velho Hoje à tarde Tocou lá Nossa canção Foi um baque Dentro do meu coração Já não sei o que dizer Pra fazer você voltar Você foi dizendo O mesmo que era ao fim Minha vida já não tem mais direção Os meus dias vivo na escuidão Seu sorriso me persegue E o seu cheiro pela casa Me torpece e me deixa sem razão Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Tô chorando demais Tô bebendo demais Tô saindo demais Tô saindo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Estou triste demais Volta logo amor Assim você vai matar O inverno tá chegando E eu assim Solitário embaixo do edredom A lareira está acesa Eu bebendo nosso vinho Tendo como companhia A tristeza Vou lembrando nossos dias De alegria Você linda Pondo a mesa Enquanto eu ia Porta lenha para o fogo Pra depois chamar de novo Pois chamar era somente O que eu queria Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Tô chorando demais Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Estou triste demais Tô bebendo demais Tô saindo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Já não volto pra casa Fico a noite acordado Estou triste demais Estou triste demais Tô bebendo demais Tem jeito não Brega de luxo é assim Amigos Amigos me perguntam Amigos me perguntam Amigos me perguntam Tô levando demais Tô levando a vida Feito um cachaceiro Choro, choro, choro Bebo, bebo, bebo Enquanto tiver cachaça No boteco é assim No boteco é assim No boteco é assim Não tem outra saída Não tem outra saída Ela saiu da minha vida Não do pensamento Por isso que eu bebo A todo momento Porque ainda sou E amado nela Choro, choro, choro Bebo, bebo, bebo E assim vou Levando a vida Feito um cachaceiro Choro, choro, choro Bebo, bebo, bebo Enquanto tiver cachaça Cachaça no boteco é que eu bebo Choro, choro, choro Bebo, bebo, bebo E assim vou Levando a vida Feito um cachaceiro Choro, choro, choro Bebo, bebo, bebo Enquanto tiver cachaça No boteco é que eu bebo Enquanto tiver cachaça No boteco é que eu bebo Eita, nóis, hein? A sofrência que é garantida Prega de luxo, senhor Lins Quando resolver voltar Pense bem como vai ser Quer voltar para ficar E não se arrepender Faça tudo diferente Não precisa explicação Não arrume uma desculpa Pra enganar seu coração Quando resolver voltar Venha inteira e decidida Traga amor pra nossa casa Traga amor pra nossa vida Volte logo de desejo Volte pro nosso lugar Meu coração é saudade Ele chora por te amar Não bagunce a minha vida Não me traga a esperança Que de você só tem Amar cura na lembrança Não vou cobrar o passado Ele só me fez sofrer Quero vida, novo amor Quero viver com você Quando resolver voltar Venha inteira e decidida Traga amor pra nossa casa Traga amor pra nossa vida Volte logo de desejo Volte pro nosso lugar Meu coração é saudade Meu coração é saudade Ele chora por te amar Quando resolver voltar Venha inteira e decidida Traga amor pra nossa casa Traga amor pra nossa vida Volte logo de desejo Volte pro nosso lugar Volte pro nosso lugar Meu coração é saudade Ele chora por te amar Ei, companheiro, o coração velho não aguenta não A saudade é grande Vamos cantar, brega de luz Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei Te procurei Rua e ruas e praças Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será onde ela anda? Com quem está? Em quem pensar? Em quem pensará? Em quem pensará? Será onde ela anda? Com quem está? Em quem pensará? Em quem pensará? Em quem pensará? Em quem pensará? Será onde ela anda? Busquei o brilho do seu olhar E não encontrou Eu... Eu... Quero dividir o meu coração No caminho da emoção Eu... Quero dividir o meu coração Eu... 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 Sei... Onde ela vai Eu também quero ir Não posso fazer nada Sem ela me ouvir Sou capaz de conseguir Quero conquistar um lugar na sua vida Buscar as emoções, te chamar de querida Por você eu faço tudo Menina morena, eu te amo demais Por você eu faço tudo Menina morena, eu te amo demais Te amo Por você eu faço tudo Por você eu faço tudo Aconteceu Chego a pensar que o seu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou emendar Pois sem você só sei beber Vou ir chorar Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Me perco e chorar Me perco e chorar Liga meu amor E me diga por favor Aonde você está Fala que eu vou te buscar Vou de avião Ou apete caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho sem te amar Cadê você que ninguém vê Cadê você que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar que o seu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou emendar Pois sem você só sei beber Vou ir chorar Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Me perco e chorar Liga meu amor E me diga por favor Aonde você está Fala que eu vou te buscar Vou de avião Ou apete caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho sem te amar Cadê você que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar que o seu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou emendar Pois sem você só sei beber Vou ir chorar Cadê você que ninguém vê O que será que aconteceu O que será que aconteceu Chego a pensar que o seu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou emendar Pois sem você só sei beber Vou ir e chorar Meu anjo O que combina com o frio é cobertor O que combina com a noite é o luar Praia e mar só combina com o calor O que combina com festa é namorar O que combina com sede é água doce O que combina com o rio é o prazer Primavera Primavera combina com as flores O que combina comigo é você Você, 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 você Todo anjo é cupido de alguém O anjo que te flechou Me acertou também Uma flecha em dois corações Combina com a gente Combina, não tem Ninguém Combina com a gente Combina, não tem Estúdios Leblon Esse é sucesso O que combina com sede é água doce O que combina com riso é o prazer Primavera combina com as flores O que combina comigo é você Você, 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 você Todo anjo é cupido de alguém O anjo que te flechou Me acertou também Uma flecha em dois corações Uma flecha em dois corações Combina como a gente combina Combina, não tem Combina como a gente combina Combina, não tem Combina como a gente combina O anjo é cupido de alguém O anjo que te flechou me acertou também, também tem Uma flecha em dois corações Combina como a gente combina, não tem, ninguém tem Combina como a gente combina, ninguém Aô, sentimento, menino! Mentira pra mim, quando disse que estava sozinha Que me amava e que era só minha E eu pra você me entreguei E agora o que é que eu faço? Jorando feito um menino Sem seu brinquedo preferido Jogado e largado no chão Louco de paixão Sem você comigo E agora? Agora estou sozinho Perdido, largado na rua Morrendo de saudade sua E você nem aí pra mim Porque você mentiu Dizendo que era só minha Me deixando nessa agonia Coração chorando sem dó Tô virando só E agora o que é que eu faço? Louco, chorando feito um menino Sem seu brinquedo preferido Jogado e largado no chão Louco de paixão Sem você comigo Dizendo que agora E agora? Agora estou sozinho Perdido, perdido, largado na rua Morrendo de paixão Morrendo de saudade sua E você nem aí pra mim E você nem aí pra mim Porque você mentiu Dizendo que era só minha Me deixando nessa agonia Coração chorando sem dó Tô virando só Barra pra culpa é chuba Brega de luxo, você harmoniza, é nóis Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Peço arrego, peço volta Banda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que é Muda de vida Pra machucar os corações de apaixonado Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você e minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejo Estou apaixonado Abogrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão é amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso Preciso de você Aqui Amor sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Ah, musicão Brega de luxo é comigo mesmo Eu gostaria tanto De te amar Mais uma vez Mais uma vez Minha vida É tão triste Meu caminho é incerto Não existe Meus braços te esperam Por te esperar Volta logo Volta logo Meu Deus do céu Não quero ficar iludido Se já estou perdido Cheio de emoções Sou Com o resto de esperança Só você está Nas minhas canções Meus olhos te esperam Pra não mais chorar Sem você Sem você Minha vida É tão triste Meu caminho é incerto Não existe Meus braços te esperam Por te esperar Sem você Minha vida É tão triste Meu caminho é incerto Meu caminho é incerto Não existe Meus olhos te esperam Pra não mais chorar Não mais chorar Alguém Eu preciso ter alguém Alguém E me faça ser feliz Alguém Pra ficar junto de mim Alguém Que me queira Que me queira Amar tão devem De noite se a chuva cair Eu quero deitar e dormir Nos braços do amor Que souber navegar No meu peito E quando o sol E quando o sol me acordar Eu quero voltar A sonhar Que a vida me deu De presente O que eu tinha direito Quero amar Quero amar Sem pensar Que um dia Alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Sem pensar Sem pensar Que o amor Pra ser verdade Tem que machucar Por dentro De noite se a chuva cair Eu quero deitar e dormir Nos braços do amor Que souber navegar No meu peito E quando o sol me acordar Eu quero voltar A sonhar E a vida me deu De presente O que eu tinha direito Quero amar Sem pensar Que um dia Alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Sem pensar Sem pensar Quero amar E o amor Pra ser verdade Tem que machucar Por dentro Seu parasse de bebê Seu parasse de bebê E vai Um ano Deu fiado Que eu já não aguento mais É crise de amor Misturado com crise financeira Eu só vejo Eu só vejo uma saída Eu só vejo uma saída O ventre O ventre lá Tá vazia Pra comprar Ladinha cheia Bom dia Seu parasse de bebê Seu parasse de bebê Seu parasse de bebê Tava rindo Tava sofrendo Em Miami Não no bar Do Chico Já que a saudade Dela Tá me dando Peia Vou vender Lata vazia Pra comprar Ladinha cheia Moça Você me pergunta Não sei responder Por isso Fico aqui Calado Sem saber Por quê Eu que sempre Fui valente Forte Sangue Quente Não sentia Dor Você Tô sofrendo Tô aqui Morrendo Por um Grande amor Moça Tô meio Sem jeito De me Declarar Por isso Fico aqui Calado Sem poder Falar Falar de todos Todos os segredos Você Eu tenho medo Do meu desengano Que Deus me abençoe Moça me perdoe Mas é você É tudo É tudo o que eu preciso É tudo o que eu preciso Falar de tudo o que eu preciso Falar de todos os segredos Tá no meu sorriso Tá na cor No beijo Do beija-flor Tá nas mãos De Deus É tudo o que eu preciso É tudo o que eu preciso Tá no ar Tá no meu olhar No sol Na luz Do luar Tá no meu sorriso Tá na cor No beijo Do beija-flor Tá nas mãos Se derreus É tudo o que eu preciso Moça, tô meio sem jeito De me declarar Aê, musical! Chora, gachor, velho! Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta A solidão Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu O amor de vana Divana A divana Aga menor O amor que bom Ver você Meu amor Meu amor O amor que bom Sentir você Perto de mim Pertinho de mim Lamor, que bom rever você Se eu bebo todas É porque tenho dinheiro Sou o papudinho Não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo Aqui pro meu companheiro Oh, garçom, traz mais uma cerveja Que eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no seu bar Por favor, me deite no chão Sou o profissional papudinho De carteira na mão Oh, garçom, traz mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Oh, garçom, traz mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Alô, garçom, me ajuda aí Bota mais uma, bota mais uma Aô, sentimento sem amoris, hein? Cantando amado mais uma vez Frega de luz Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando É, pai Sentimento é aqui, hein? Brega de luz Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Tô chorando É amor demais Aô, você é amulista Brega de luz Eu vivo namorando Teu sorriso Igual o mar Namorando a lua Eu vivo Namorando o teu sorriso Igual o mar Namorando a lua Eu vivo namorando teu sorriso, igual uma namora lua Feito uma criança, quando ganha o primeiro brinquedo Quer tocar, mas sente medo e chora toda vez que ama E chora toda vez que ama, e chora toda vez que ama E assim, Deus, nunca amei ninguém, assim Paixão que tá botando fogo em mim, é de tanto amor que fico assim E assim, Deus, nunca amei ninguém, assim Paixão que tá botando fogo em mim, é de tanto amor que fico assim E chora toda vez que ama, e chora toda vez que ama E chora toda vez que ama Feito uma criança, quando ganha o primeiro brinquedo Quer tocar, mas sente medo, e chora toda vez que ama E chora toda vez que ama, e chora toda vez que ama E assim, Deus, nunca amei ninguém, assim Paixão que tá botando fogo em mim, é de tanto amor que fico assim E assim, Deus, nunca amei ninguém, assim Paixão que tá botando fogo em mim, é de tanto amor que fico assim E chora toda vez que ama, e chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama, e chora toda vez que ama 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto